Esse jacaré é um tremendo Zé Mané. Veja se eu estou andando com o joelho no chão. Eu não boto o joelho no chão. Eu ando com a maior beleza. Vocês querem aprender o meu movimento e a minha música? Então vem comigo! Solta o pancadão DJ! Eu sou o rei da selva, meu nome é leão. Eu jogo capoeira sem o joelho no chão, então bota a mão no chão. Bota a mão no chão e balança com o leão. Bota a mão no chão e balança com o leão. Bota a mão no chão e balança com o leão. Bota a mão no chão e balança com o leão. Eu sou o rei da selva, meu nome é leão. Eu jogo capoeira sem o joelho no chão, então bota a mão no chão. Bota a mão no chão e balança com o leão. Bota a mão no chão e balança com o leão. Bota a mão no chão e balança com o leão. Bota a mão no chão e balança com o leão. Bota a mão no chão e balança com o leão. Bota a mão no chão e balança com o leão.